Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e solicita que, com uma calorosa salva de palmas, recepcionemos, em homenagem a toda a Força Aérea Brasileira, o Major Brigadeiro do Ar, José Geraldo Ferreira Malta, comandante do 4º Comar. Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores Esta não é uma sessão comum. Esta é uma sessão solene. Sendo uma sessão solene, ela se reveste de rígida forma sacramental. Está disciplinada pelo regimento interno da Assembleia Legislativa, que, aqui dentro, tem força de lei. Uma sessão solene não pode ser convocada para qualquer finalidade. Ela só pode ser solicitada por deputados, membros desta Casa, no exercício do seu mandato parlamentar. E só podem ser autorizadas, se aprovadas, pelo colégio dos líderes, que congrega as lideranças de todos os partidos políticos nesta Casa. Há hipóteses em que uma sessão solene é convocada, muitas vezes pelos mais nobres intuitos e propósitos, e, lamentavelmente, não vem a colher autorização para ser instalada. Esta foi uma sessão solene, aprovada por unanimidade, com nota de elevada distinção, pela sua finalidade pública, social, cívica, e que representa um imenso orgulho a todos nós, brasileiros, que vemos na Força Aérea Nacional um patrimônio, um patrimônio não apenas moral, mas tecnológico, de eficiência, de avanço. E é por isso que esta, que é a Casa do Povo, onde se representam, democraticamente, os anseios da sociedade paulista, hoje é um dia especial. Porque hoje é uma sessão solene para homenagear a Aeronáutica Brasileira, seu patrono, Marechal do Ar, Alberto Santos Dumont, e comemorar o Dia do Aviador. E é por essa razão que convido a todos os presentes para, em pé, nesta sessão solene, não apenas ouvirmos, mas cantarmos, em alto bravo, o Hino Nacional Brasileiro, executado pela Banda da Aeronáutica de São Paulo, sob a regência do primeiro tenente músico Moisés de Souza Ferreira. O Hino Nacional Brasileira O Hino Nacional Brasileira O Hino Nacional Brasileira Nossa Senhora Brasileira O Hino Nacional Brasileira De amor e de esperança a terra desce, Sem o teu famoso céu dos homeninos, A imagem do cruzeiro esplodece, Gigante pela própria natureza, És dela, és forte, padre, tudo oço, Se o teu futuro espelha essa grandeza, Terra adorada, entre outras ruas, No Brasil, ó pátria amada, E os filhos desse sol é grande, A granada vai ser. A granada vai ser. A granada vai ser. A granada vai ser. Deitado eternamente em vez esplêndido, Ao sol do mar e a luz do céu profundo, Fulcuras, ó Brasil, florão da América, Iluminado ao sol do novo mundo, Do que a terra, mais carida, Seus risonhos, vinhos, campos, tem mais flores, Nossos fósseis, tem mais vida, Nossa vida, nunca sejam mais amores, Ó pátria amada, e o cantado, Salve, Brasil de amor eterno, Seja símbolo, O lábaro que os tetas estrelado, E diga o grande louro desta pâmbula, Paz, com futuro e glória do passado, Mas seguimos na justiça, clava forte, Verás que o filho meu não pode, A luz do outro lado, Quem tem o entende, adora a própria morte, Terra adorada, Entre outras mil, Escuta a sua pátria amada, Os filhos desses solos, Paz, com futuro e glória do Brasil, Pátria amada, Brasil. Esta presidência agradece a Banda da Aeronáutica de São Paulo. Anunciamos também a presença, Ilustre que engalana este evento, Do Brigadeiro do Ar, Jorge Luiz Alves de Barro Santos, Chefe do Estado-Maior do Quarto Comar. Brigadeiro do Ar, Osvaldo Machado Carlos Souza, Diretor do CELOG, Centro Logístico da Aeronáutica. Brigadeiro do Ar, Roland Leonard Auramesco, Diretor do Parque de Aeronáutica de São Paulo. Meu querido e estimado amigo Coronel Paião, Assessor do Comandante do Quarto Comando Aéreo Regional, representando todos os demais coronéis aqui presentes. Coronel do Exército, Álvaro Magalhães Porto, Ilustre professor, representando o Comandante Militar do Sudeste, nosso querido amigo, General do Exército Ademar da Costa Machado Filho. Sua Excelência, o Desembargador Roque Antônio de Mesquita Oliveira, representando aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo, Presidente da Associação Paulista de Magistrados, a quem, no momento oportuno, convido o cerimonial para conduzir aqui a Mesa Principal de Trabalhos, representando todas as autoridades civis do Estado de São Paulo. Coronel Mário Fonseca Ventura, Presidente da Sociedade de Veteranos de 32 MMDC, Eminente Desembargador Antônio Maria Lopes, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com quem tive a honra, de 25 anos atrás, iniciar a minha carreira de promotor de justiça no Tribunal do Júri, do 4º Tribunal do Júri da Capital, quando Sua Excelência, já um juiz titular, pôde-me transmitir os ensinamentos e as experiências de magistrado experiente que sempre foi. Eminente Desembargador Paulo Petrone, ilustríssimo, excelentíssimo Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que também engalana e representa esse órgão do Poder Judiciário de nosso país. Capitão de Corveta, Odilon Rodrigues Filho, Tenente Coronel, Maria Clélia Borro, Dr. Marcos Duque Gadelho Júnior, eminente magistrado da nova geração de juízes com a competência que sempre o distinguiu em todo exercício profissional de sua vida. Representando aqui nosso querido amigo, diretor da Escola Paulista da Magistratura, Desembargador Armando Sérgio Prado de Toledo. Enviaram ofícios de agradecimento e parabenizando pelo evento. Excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Excelentíssimo senhor prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab. Excelentíssima senhora secretária de Estado da Agricultura, Mônica Bergamaschi. Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador José Pólice Neto. Presidente do Tribunal de Contas do município, professor Edson Simões. Comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Roberval Ferreira, França. Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC São Paulo. E o excelentíssimo deputado estadual e secretário de gestão pública, Davi Zaya. A criação da Força Aérea Real do Reino Unido, em 1918, da Força Aérea Italiana, Rede Aeronáutica, e da Força Aérea da França, durante a década de 1920, levou a ideia de unir o poder aéreo brasileiro sob a mesma organização. Juntamente com esses eventos, os estrategistas brasileiros também foram influenciados pelas teorias de Júlio Doé, Billy Mitchell e Hugh Montague-Trenchard. A Força Aérea Brasileira obteve o seu batismo de fogo durante a Segunda Guerra Mundial, participando da guerra anti-submarino no Atlântico Sul e na Europa. Integrando a força, integrante da Força Expedicionária Brasileira, que lutou ao lado dos aliados, na frente italiana, foram enviadas para a Itália duas unidades aéreas da FAB, o primeiro grupo de aviação de caça, o Sentapua, e a primeira esquadrilha de ligação e observação, a primeira elo. A Força Aérea Brasileira fez as suas contribuições ao esforço de guerra dos aliados durante toda a Segunda Guerra Mundial, especialmente na frente italiana. A FAB estava principalmente equipada, na época, com aviões americanos, como o Thunderbolt P-47. O submarino alemão U-199 foi afundado em 31 de julho de 1943, no Atlântico Sul, a leste do Rio de Janeiro, por bombas de um avião mariner americano, VP-47, e dois aviões brasileiros, Catalina e Hudson, da Força Aérea Brasileira. Em 9 de novembro de 2003, foi inaugurado em Pianoro, Itália, mais precisamente no distrito de Liverganio, uma placa em homenagem ao segundo tenente aviador John Richardson Cordeiro e Silva, primeiro piloto da FAB abatido em combate, e a todos os demais integrantes da Força Aérea Brasileira, que estiveram lutando na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. A placa foi agregada ao monumento já existente em homenagem a todos os heróis que morreram combatendo o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. A localidade de Liverganio foi escolhida por ter sido o local onde a aeronave de caça do tenente Cordeiro, um P-47 Thunderbolt, foi abatida em 6 de novembro de 1944 pela temida FLEC, Bateria Antiaérea Alemã, no regresso de uma missão de combate no norte da Itália. Eu assistia a um especial do Discovery, já tem mais de 10 anos, em que já um oficial superior da aeronáutica norte-americana dizia, quando recebemos os aviadores e a Força Aérea Brasileira, num primeiro momento não externamos a nossa opinião, guardamos para nós nossa impressão. Em pouco tempo, com a atuação, já podíamos destacar que a qualidade do militar brasileiro era, no mínimo, equiparada a dos experientes militares britânicos e norte-americanos que lutaram e pilotaram naquela guerra. Não se trata de uma opinião, se trata de uma manifestação objetiva registrada pela televisão, a qual me encarrego de simplesmente repetir da forma como a ouvi. A missão da aeronáutica, defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e garantir a lei e a ordem por iniciativa de qualquer dos poderes constitucionais. Cabe também, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e defesa civil na forma determinada pelo presidente da República. Missão síntese, manter a soberania do espaço aéreo nacional com vistas à defesa da pátria. Descritos na polícia militar aeronáutica, seus valores são a forma como a instituição pauta suas ações. Eles devem balizar a condução das atividades, gerando a cultura da organização. A Força Aérea Brasileira, FAB, é o braço operacional da aeronáutica brasileira. É uma das três forças armadas do Brasil. É a maior força aérea da América Latina em contingente número de aviões e poder de fogo. Neste momento, seguindo o roteiro traçado pelo cerimonial, teremos agora a exibição de um vídeo sobre a aeronáutica brasileira. Vamos acompanhar a exibição do vídeo, portanto. Quando você vira uma aeronave nos céus do Brasil, saiba que, de alguma forma, a Força Aérea Brasileira está conduzindo aquele avião. Uma força brasileira que garante a soberania do espaço aéreo do país. ciência e tecnologia essas foram as principais vertentes de investimento escolhidas pela FAB nos últimos 50 anos. A utilização do conhecimento como base estratégica e segura para a defesa e desenvolvimento de uma nação. A Força Aérea brasileira é reconhecida internacionalmente por ter criado um modelo próprio onde a defesa aérea e o controle de tráfego aéreo operam juntos em uma rede única de radares. Assim, é promovida uma circulação segura e eficiente no espaço aéreo que inclui a área territorial do país, mas uma área oceânica, totalizando 22 milhões de quilômetros quadrados. Com uma rede de educação que recebe desde jovens com ensino fundamental completo até profissionais com curso superior, a FAB sabe a importância de pessoas preparadas para assumir suas funções e, por isso, investe na qualificação em diversos cursos, inclusive de doutorado. A Força Aérea Brasileira reconhece que a geração de conhecimento retorna em benefícios para toda a sociedade. O Correio Aéreo Nacional foi responsável pelas primeiras ações da aeronáutica no Brasil e, até hoje, desempenha um papel importante como agente de cidadania e da inclusão social, levando atendimento médico, remédios, alimentos, informações e conhecimento para as populações mais remotas e carentes do país. O Correio Aéreo Nacional faz presente o Estado brasileiro em todos os pontos do território nacional. E quando a soberania é ameaçada em poucos minutos, a FAB está no ar para defender o país. O Correio Aéreo Nacional também se conquista pela paz e pela defesa de condições essenciais ao seu desenvolvimento. do Correio Aéreo Nacional diz que você olhar para o céu lembre-se de que a Força Aérea Brasileira dá asas ao desenvolvimento do Brasil. Nesse momento, a banda da Aeronáutica de São Paulo irá executar Orgulho da Força Aérea Brasileira o hino dos aviadores. Pediria que todos ficassem. Orgulho da Força Aérea Brasileira Orgulho da Força Aérea Brasileira Orgulho da Força Aérea Brasileira da Força Aérea Brasileira Orgulho 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 Orgulom Orgulho 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 Mais uma vez, agradecemos a Banda da Aeronáutica de São Paulo e o Tenente Músico Moisés de Souza Ferreira, primeiro tenente que está regendo esta banda. Bom, neste momento, passamos a palavra ao meu querido colega, deputado estadual, que conheci já nos meus tempos de membro do Ministério Público, eu, naquela época, promotor de justiça, ele, oficial da Polícia Militar, um amigo, um companheiro, de quem tem orgulho de dividir aqui a nossa atuação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Com a palavra, deputado Olímpio Gomes. Excelentíssimo deputado e amigo Fernando Capês, incansável batalhador pelo bem da sociedade paulista, e, por que não dizer, da sociedade brasileira. Excelentíssimo brigadeiro José Ferramalta, comandante do 4º Comar, desembargador Roque Antônio de Oliveira, desembargador do nosso Tribunal de Justiça, demais autoridades e personalidades, irmãos da Força Aérea Brasileira, cidadãos que demonstram o seu civismo e o amor à pátria, prestigiando a nossa Força Aérea, jovens que aqui participam desse evento cívico, e que serão, para toda a vida, estimulados a exercer a sua cidadania na plenitude. Quero dizer da minha satisfação de acompanhar o trabalho do deputado Fernando Capês, que tem se notabilizado nessa Casa, por abrir a Casa do Povo Paulista, cujos 94 deputados representam 42 milhões de habitantes nesse Estado. E o deputado Fernando Capês tem feito vários eventos, sessões solenes de homenagem às nossas Forças Armadas, assim como faz ao seu Ministério Público, de onde é oriundo, assim como faz ao Poder Judiciário, assim como faz às Forças Policiais do nosso Estado. Mas é muito bonito eu, como um militar da Reserva da Polícia Militar, acompanhar o trabalho de um parlamentar que se preocupa em dignificar e manifestar o seu civismo, o seu reconhecimento ao imprescindível trabalho realizado pelas nossas Forças Armadas, e, no dia de hoje, em especial, a nossa aeronáutica. Forças Armadas, que, assim como as Forças Policiais Militares, que são vossas auxiliares constitucionalmente, vez ou outra, há tentativas de achincalhamento da condição do militar. ranços ideológicos, perseguições políticas a todos aqueles que, durante a história do nosso país, o que fizeram foi jurar a Constituição, fazer um juramento em defesa da pátria e cumprir esse juramento, seja qual fosse o governante que estivesse à frente do país. Mas, muitas vezes, o objeto da incompreensão faz com que fiquem ranços e que se tente o tempo todo atrapalhar ou até macular o trabalho realizado por milhares de homens e mulheres que se dedicam de forma completamente diferenciada de qualquer outra profissão. Porque não é só um trabalho. Existe um sentimento maior de amor, de dedicação, de sacrifício, sacrifício que se estende à própria família. É importante, deputado Capês, Brigadeiro Malta, que a sociedade saiba. Nós pegamos a carreira do Brigadeiro, ele serviu em várias regiões do nosso país e, muitas vezes, com o sacrifício para a família ou até para a educação dos filhos. Isso é comprometimento. Isso é pacto com a sociedade. Tem que ser digno de reconhecimento. Nós assistimos, muito recentemente, a criação de Comissão da Verdade, deputado Capês, inclusive nessa casa, onde fiz questão de protocolar o documento número 1 e número 2 para que a Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa apure a morte do sargento Cozel Filho um menino que estava de sentinela aqui do outro lado da rua e foi morto covardemente por bandidos de injustiçamento. Quem ataca um ente público das Forças Armadas, quem ataca um ente público da segurança pública, é bandido, é criminoso em qualquer época da vida. E, no segundo ponto, que se apure também a morte do Alberto Mendes Júnior. inclusive Vossa Excelência tem um projeto para que ele seja promovido ao posto de coronel. Porque nós queremos, sim, a verdade, a verdade histórica. E a verdade, ela absolve. E a verdade mostra exatamente o papel das nossas Forças Armadas como o principal, a principal mola para a manutenção da integridade do nosso país, da nossa nação, da nossa pujança hoje. Então, eu não poderia deixar de estar aqui para homenagear junto com o meu amigo deputado Fernando Capês, que é, de coração, um militar enrustido, é um brilhante procurador, mas é um militar enrustido nas suas ações, no seu posicionamento, no seu comprometimento com a sociedade. Parabéns à nossa aeronáutica, parabéns pelo dia do aviador, continuem a fazer pelo país o que fazem, que são orgulho para todos nós e que Deus continue a abençoá-los. Parabéns, muito bem. Sabe as palavras. Agradecemos o deputado Olímpio Gomes, deputado de atuação destacada nesta Casa Legislativa, Neste momento, representando todas as autoridades civis do Estado de São Paulo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, enfim, passo a palavra ao excelentíssimo desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira, presidente da Associação Paulista dos Magistrados, a quem convido para ocupar a tribuna que é privativa de uso dos deputados, mas que hoje se engalana e se curva a majestade do evento e se sente honrada em ser ocupada por um desembargador e uma autoridade tão elevada e tão respeitada do Poder Judiciário Paulista. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu quero saudar o deputado Fernando Capês, presidente desta solenidade, cujo nome saúdo todas as autoridades civis aqui presentes, de modo especial os senhores embargadores que se fazem presentes aqui, prestando essa homenagem à Força Aérea brasileira. Quero saudar o Major Brigadeiro do Ar, José Ferreira Malta, comandante do Quarto Comar. Em nome de Vossa Excelência, quero saudar, respeitar todos os membros da Força Aérea aqui presentes e dizer que a sociedade civil, o Tribunal de Justiça, a Associação Paulista dos Magistrados, da qual tem a honra de ser presidente, não poderia faltar a este evento. Isto porque aqui, como foi dito pelo deputado Olímpio, aqui estão presentes 42 milhões de paulistas, pessoas que amam o seu Estado e que respeitam as Forças Armadas. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, são entidades indispensáveis para a segurança, para a ordem e para a disciplina de uma sociedade. Hoje, de modo especial, presta-se uma homenagem à Força Aérea brasileira. No início dos nossos trabalhos, o deputado Capês fez um histórico dos atos de bravura que dignificaram a Força Aérea brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Realmente, naquele momento terrível da história, a Força Aérea brasileira, juntamente com o Exército, juntamente com a Marinha, a Força Aérea deu a sua contribuição para que a democracia prevalecesse sobre a sociedade, afastando de vez o perigo da ditadura representada pelo nazismo e pelo fascismo. E hoje, neste dia, este dia muito especial, em que todos nós nos reunimos nesta Casa do Povo, o Poder Judiciário de São Paulo, que eu tenho a honra de representar, presta também a sua homenagem à Força Aérea brasileira. Senhor Major Brigadeiro do Ar, estou muito feliz de ter sido convidado pelo deputado Capês para usar da palavra. Agradeço, senhor deputado, essa honraria de estar nesta tribuna que, ao longo do tempo, aprendi a admirar, aprendi a ver pela televisão da Assembleia. Fico feliz também de ver os jovens sentados ali no fundo, jovens que, como foi dito também pelo deputado Olímpio, jovens que estão tendo uma verdadeira aula de civismo, uma verdadeira aula de amor à pátria e que, com toda a certeza, terão, nas suas formações, esse sentimento mais destacado e que aprenderão que, para que se tenha sucesso na vida, há que se seguir os ditames que orientam as Forças Armadas, a ordem, a disciplina, a hierarquia, o respeito às instituições, o respeito ao povo. Este é o segredo, senhoras e senhores, caros jovens, este é o segredo para que uma sociedade evolua e seja respeitada pelas outras sociedades. quero cumprimentar também a banda da Força Aérea que, pelo seu trabalho aqui, mostra que a sensibilidade do militar também se exterioriza através da música, mostrando que as pessoas, todas, têm esse sentimento comum, têm esse grau de amor, de sensibilidade, de dedicação àquilo que se propõe a fazer na sociedade. Enfim, encerrando, cumprimento a todos os senhores e senhoras que dignificam a Força Aérea brasileira e peço que sempre tenham saúde, tenham paz, que Deus abençoe a todos os senhores e senhoras. Muito obrigado. Obrigado. Importante registro de uma das mais elevadas autoridades civis do Estado de São Paulo. Neste momento, homenageando de uma maneira geral o papel que hoje a mulher desempenha na sociedade e no Estado brasileiro, como exemplo a tantos países no mundo em que, lamentavelmente, mergulhados em trevas medievais, não se reconhece o papel, o potencial e o valor profissional da mulher. Estamos homenageando a tenente-coronel Maria Clélia Borro, a quem dentro de instantes chamarei, para a entrega de um diploma de honra ao mérito. A coronel Maria Clélia Borro ingressou na Força Aérea brasileira em 1989, na sexta turma do quadro feminino de oficiais. Foi condecorada com a medalha de bronze com o passador de bronze, medalha de prata com o passador de prata e a medalha mérito Santos Dumont, até chegar a este diploma de honra ao mérito. Suas funções, chefe do serviço de fisioterapia, da subdivisão de apoio clínico e da subdivisão de ensino do Hospital de Aeronáutica de São Paulo. Tem vários cursos de reabilitação, de formação, é fisioterapeuta formada pela Universidade do Oeste e no Oeste presidente prudente desde 1984 com especialização em pneumologia pela Universidade Federal de São Paulo. Com todo esse galardão, temos a honra de pedir a nossa assessoria que conduza para receber o diploma de honra ao mérito a coronel Maria Clélia Borro, convidando o brigadeiro Malta, o doutor Mesquita e o nosso deputado do Olímpio Gomes para participarem desta entrega. Aplausos parabenizando a coronel Maria Clélia Borro por esta importante distinção, fruto do seu valor, do seu trabalho, de sua qualidade técnica. Esta foi uma indicação exclusivamente técnica. técnica. Neste momento, caminhamos para o clímax desta sessão solene, em que prestaremos uma homenagem à aeronáutica brasileira, na pessoa do comandante do quarto comar, major brigadeiro do ar, José Geraldo Ferreira Malta, com uma entrega de placa de distinção e honra ao mérito. Brigadeiro José Geraldo Ferreira Malta, major brigadeiro do ar, filho de Geraldo Malta e Olga Alves Ferreira Malta, é natural de Aparecida no estado de São Paulo, casado com Maria das Graças Boreri Landgraf Malta. Foi de aspirante em 15 de dezembro de 79, passou a segundo tenente, 31 de agosto de 1980, primeiro tenente, 31 de agosto de 1982, capitão, 31 de agosto de 1985, major, 31 de agosto de 1991, tenente coronel, 31 de dezembro de 96, coronel, 31 de abril de 2001, brigadeiro do ar, 31 de março de 2008, major, brigadeiro do ar, 31 de março de 2012. Como cursos acadêmicos colaciona, formação de oficiais aviadores, aperfeiçoamento de oficiais, comando e estado maior da aeronáutica, política e estratégia aeroespaciais, suprimento e manutenção de aviação, investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, análise de propaganda, pós-graduação em gestão administrativa pela prestigiosa Fundação Getúlio Vargas. como cursos operacionais, tática aérea, transporte de tropa, preparação de instrutores. Ocupou os seguintes cargos, oficial de material do primeiro nono grupo de aviação, oficial de material do segundo esquadrão de transporte aéreo, ajudante de ordens do comandante do quarto comando aéreo regional, ajudante de ordens do comandante da aeronáutica, comandante do primeiro esquadrão do grupo de transporte especial, oficial de operações do grupo de transporte especial, analista da Secretaria de Inteligência da Aeronáutica, chefe da divisão administrativa da Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington, chefe da subchefia de material aeronáutico e bélico do Comando Geral de Apoio, assessor chefe militar para assuntos de aeronáutica do gabinete de segurança institucional da Presidência da República, chefe do subdepartamento técnico do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, chefe da sexta subchefia do Estado Maior da Aeronáutica, possui mais de 4 mil horas de voo, já pilotou T-23 o Irapuru, T-25 Universal, U-7 C-Seneca, C-115 Búfalo, C-95 Bandeirante, VC-97 Brasília, VC-96 Boeing 737, VC-1 Airbus 319, possui 23 condecorações, dentre as quais se destaca a medalha 9 de julho, recebida nesta Assembleia. Seu cargo atual, comandante do 4º Comando Aéreo Regional. Com este currículo e a elevada função que desempenha, torna-se merecedor do reconhecimento por parte do Poder Legislativo, que é a Casa de Leis, a Casa que fez a Constituição que rege o Estado de São Paulo, as leis estaduais que aqui regem, e cujas portas estão permanentemente abertas a todos, em especial aos senhores, às senhoras e aos jovens. Convido o desembargador Mesquita, deputado Olímpio Gomes e o nosso querido Misael Antônio de Souza para efetuarmos esta entrega da placa de honra ao mérito. Aplausos Aplausos Passo a leitura do teor da placa. Assembleia Legislativa com logo oficial da Casa. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por iniciativa do deputado estadual Fernando Capês, em sessão solene, com a finalidade de prestar homenagem à Aeronáutica Brasileira e ao seu patrono, Marechal do Ar Alberto Santos Dumont, e comemorar o Dia do Aviador na pessoa do comandante do Quarto Comar, Major Brigadeiro do Ar, José Geraldo Ferreira Malta, fervoroso defensor da segurança de nosso país, com carreira exemplar e atuação decisiva em momentos importantes da vida política nacional, contribuindo para o fortalecimento de nossas instituições e a defesa do Estado Democrático de Direito. A Aeronáutica Brasileira é merecedora de inúmeras homenagens, pois tem atuado de modo exemplar na defesa do território nacional. Entre as suas principais qualidades estão ser constituída por pessoal altamente qualificado, motivado e coeso, que professa valores morais e éticos tão importantes para o nosso país, que identificam historicamente o soldado brasileiro e tem orgulho de servir com dignidade à instituição e ao Brasil. Fernando Capês, São Paulo, 26 de outubro de 2012. Parabéns, Brigadeiro Malta. Saudemos também o senhor Valdeci Alves Moreira, representando o subprefeito de Mipoemirim, Edilberto Ferreira Beto Mendes. Caminhando para o encerramento, neste momento, o senhor Paulo Roberto Santalim dará início, eu já vou falando devagar para dar tempo, à apresentação dos clubes de desbravadores da Igreja Adventista do sétimo dia. Podem se preparando já. Clube Aventureiros da Vila das Belezas, Desbravadores, Vila das Belezas, Parque Fernanda, Capão Redondo e Palmeiras, porque, no fundo, dizia o Brigadeiro Malta. Somos nós, todos nós, que constituímos o povo e essa eclética, múltipla, inigualável, sociedade brasileira. ouviremos, então, já podem tomar posição, o hino dos aventureiros e o hino dos esbravadores e, ao final, o grito de guerra de cada clube, porque a nossa guerra é sempre pela paz. Gostaria de agradecer o convite do deputado Fernando Capês, é a segunda vez que nós participamos aqui dessa casa e ficamos muito felizes e também homenagear o Brigadeiro e os demais oficiais que estão aqui, que compõem a defesa da nossa soberania. Eu gostaria de Atenção dos esbravadores Atenção dos esbravadores De pé, um, dois Sentido Atenção, aventureiros De pé, um, dois Vamos proceder agora ao hino dos esbravadores e seguir o hino dos aventureiros. Vamos ao hino dos esbravadores Nós somos os desbravadores O servo do rei dos reis Sempre assim marchamos E és as suas leis Bebemos ao mundo anunciar As novas da salvação Que Cristo virá em breve Dar o galardão O hino dos aventureiros Ate, um, dois Atenção dos esbravores Atenção do rei dos rubber Atenção do rei dos rubber Atenção do rei dos crimes E três anos Atenção do rei dosarte Atenção do rei Atenção do rei dos Attack O rei dos redos Atenção do rei dos E amando a Cristo faremos maravilhas ao nosso redor. Obrigado. Brevemente, eu gostaria de contar a história de como surgiu o Clube Desbravadores e Aventureiros. Em 1930, o doutor Theron Johnston, nos Estados Unidos, resolveu criar um clube para jovens. Porque eles queriam colocar que os jovens tivessem atividades recreativas e coisas que eles pudessem ter um crescimento espiritual. Aqui no Brasil, os dois primeiros clubes surgiram na década de 60, criados pelo pastor Wilson e Joel Sarli. Os dois eram pastores irmãos. Em todo o mundo, existe hoje aproximadamente 1 milhão e 300 mil desbravadores. Atualmente, o Clube Desbravadores é um dos departamentos fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E tem como objetivo principal prover atividades educacionais recreativas. O Clube de Aventureiros começou justamente porque precisaríamos separar as crianças mais jovens dos mais velhos. Então, na década de 70, ano de 1970, velhos. Deus USOUS Quem? Aventuração! Me? Aventuração! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto